Desculpa a demora, de verdade. Mas é que o mundo anda tão complicado que às vezes fica difícil perceber o que é remédio e o que é veneno. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por ter vindo ao mundo com um dom. O dom de trazer palavras que curam, palavras que unem, palavras que buscam nos lugares mais desacreditados o brilho da alma de cada um de nós, inclusive na minha. Eu gritei sobre sonhos pro mundo em um tempo que eu mal conseguia dormir. Gritei que era possível quando eu duvidava. Isso refletiu em muita gente e retornou pra mim como uma realidade. Hoje, cada um de nós é o alimento do sonho do outro. Era isso que eu queria dizer com o Ubuntu, que eu e você somos a multidão. E a multidão é Deus. Isso é o verbo se transformando em carne. Me desculpa a demora e obrigado por esperar. Eu tô ansioso pra compartilhar algumas ideias que eu acho importantes. Dia 30, amarelo tá na rua. A rua é nóis. A rua é uma das gerversas. A rua é a pista que eu acho muitas vezes. Obrigado.